Música Nesse vídeo vou te mostrar de forma prática e facilitada como trocar os seus cartões de crédito do Banco Itaú por outros cartões melhores que te oferecem várias vantagens e benefícios exclusivos Vale lembrar que esse procedimento só pode ser feito se você tiver pelo menos um cartão de crédito do Itaú disponível a pelo menos 90 dias Caso o prazo seja inferior a 90 dias, provavelmente não vai ter upgrade de cartão disponível para você E todo esse procedimento é feito através do Internet Bank e o passo a passo vou te mostrar nesse vídeo Então se você tem conta no Banco Itaú e tem cartões de crédito disponível se o assunto te interessar já deixa aqui seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder as próximas novidades Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Obrigado a todos vocês que já são inscritos aqui, que já acompanham o nosso trabalho E você que ainda não é inscrito, fique até o final desse vídeo E se você gostar, deixe o like aí no finalzinho e também se inscreva no canal para não perder as próximas novidades Na descrição desse vídeo vou deixar o link para abertura de contas mais cartão de crédito que estão com ótima taxa de aprovação Então se você tem interesse em estar abrindo uma nova conta, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo Vou deixar também no primeiro comentário fixado o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar e interagir conosco Lá você pode tirar suas dúvidas com os demais participantes e também passar o seu conhecimento para os demais Lembrando que para participar do nosso grupo você não vai pagar nada É tudo totalmente grátis É mais um meio de comunicação aqui do canal Silvira CX para interagirmos com os participantes e inscritos do nosso canal Bom galera, aqui nesse exemplo vou fazer a troca do meu cartão de crédito Latam Pass Gold pelo cartão Platinum Que tem benefícios melhores e ainda o limite, que é o que todo mundo quer, é bem melhor que o limite do cartão Gold Então se você tem interesse e curiosidade em ver tudo passo a passo, saber o valor do limite, anuidade e quais os benefícios que o cartão Latam Pass oferece Fica comigo até o final desse vídeo porque você vai gostar demais, tá bom? Então, vem comigo! Antes de fazer o upgrade ou a troca do cartão, quero mostrar para vocês quais são os benefícios e vantagens que o cartão Gold oferece E também os benefícios e as vantagens do cartão Latam Pass Platinum Antes de começarmos, vou falar para vocês um pouco dos benefícios que o cartão Latam Pass Gold te oferece E também os benefícios que o cartão Latam Platinum te oferece, tá bom? Então, confere aí na tela todos os benefícios desses cartões Vamos começar pelo cartão Latam Pass Gold Quais benefícios e renda mínima para solicitar esse cartão? Bom pessoal, sabemos que o cartão Latam Pass existe quatro variantes A primeira é a variante internacional, onde você não paga nenhuma anuidade E a renda mínima necessária é de R$ 800, porém você não pontua com esse cartão E o próximo cartão é o Latam Pass Gold, que é no caso esse que eu mostrei como exemplo Esse cartão já possui anuidade, tá? E a renda mínima necessária é de R$ 2.500 para ter esse cartão O próximo cartão é o que a gente vai fazer, o upgrade, né? Que é o cartão Latam Pass Platinum com renda mínima de R$ 7.000 E o outro, galera, que é o último cartão da variante Latam É o Black, né? O mais famoso aí da categoria Com renda mínima de R$ 10.000 E ainda você tem todos os benefícios exclusivos que o cartão Black oferece Então pessoal, falando aqui do nosso cartão Gold, né? Que é o que eu tenho disponível no momento Como falei, a renda mínima necessária é de R$ 2.500 para estar solicitando esse cartão Anuidade fica grátis, né? Se você chegar a gastar R$ 2.000 por fatura E a cada R$ 1 gasto, você ganha 3 pontos, tá? Lembrando que você tem que fazer parte do Clube Latam Pass, tá? Para ganhar esses 3 pontos a cada R$ 1 gasto Conheça os benefícios do cartão Latam Pass Gold Anuidade grátis, gastando R$ 2.000 por fatura Com gastos a partir de R$ 1.000 por fatura Você garante 50% de redução no valor da anuidade Clientes membro do Clube Latam Pass Acumulam 3 pontos a cada dólar gasto em compras Mantendo o gasto de R$ 2.000 por fatura Durante os 3 primeiros meses Você ganha 2.000 pontos de bônus Ganhe 1,6 ponto Latam Pass a cada dólar gasto em compras Passagens aéreas Latam Pass Airlines em até 10x sem juros Promoções exclusivas para resgate de passagens aéreas 30% de descontos nas compras de ponto Latam Pass 50% de descontos em cinemas Da rede credenciada Itaú Cartões E a tecnologia contactless Aproximou pagou Você também tem tag livre de mensalidade, tá? Ainda você participa do programa iPhone para sempre do Itaú Bem interessante esse programa Se você aí é fã de iPhone Então vale muito a pena, ok? Caso seus gastos fiquem abaixo de R$ 1.000 Não haverá benefício E sua anuidade será 12x de R$ 36,56 Ou R$ 438 O valor total da anuidade, tá bom galera? E tem uma promoção válida aqui do Itaú Até o dia 30 de nove de 2022 Para clientes Latam Pass Itaú E que em conjunto também sejam assinantes Ativos do clube Latam Pass Ou façam assinatura dentro do período promocional E dentro da data do vencimento Realizarem o pagamento integral de suas faturas Consulte as regras e maiores informações no link Então se você for lá no Google E digitar Latam Pass Gold Você vai encontrar aqui Essa promoção no finalzinho da tela, tá? E aí você vai clicar no link E lá vai ter todas as informações Disponíveis para você Então essas foram as informações Do cartão Latam Pass Gold Agora vou compartilhar com vocês As informações do cartão Latam Pass Platinum Esse top de linha aqui Conheça os benefícios Latam Pass Itaú Mastercard Platinum Lembrando galera que esse cartão Tem disponíveis nas bandeiras Mastercard e Visa, ok? Aqui abaixo a renda mínima necessária de cara, tá? É R$ 7.000 Anuidade grátis gastando R$ 4.000 por fatura, né? Então se você gastar R$ 4.000 Você não vai pagar anuidade no cartão E 4 pontos por dólar gastos em compras, né? Lembrando que você tem que assinar O clube Latam Pass E aí você vai ganhar 4 pontos A cada dólar gasto Aqui tem 3 cupons de upgrade De cabine por ano, né? Você que gosta de viajar Vale muito a pena esse cartão Limite de crédito a partir de R$ 4.600 E vai até R$ 35.000 Bom demais, né galera? Um limitaço Ganha anuidade grátis no primeiro ano Para os cartões adicionais Anuidade grátis gastando R$ 4.000 por fatura Com gastos a partir de R$ 2.000 por fatura Você ganha 50% de redução No valor da anuidade E mantendo o gasto de R$ 4.000 por fatura Durante os 3 primeiros meses Você ganha 8.000 pontos bônus Olha aí galera, top demais, né? 8.000 pontos de bônus Só por manter as 3 primeiras faturas pagas em dias É top demais, né? Junte até 5.000 pontos qualificáveis 2 pontos qualificáveis E a cada 10 acumulados no Latam Pass Demais clientes ganham 2 pontos Latam Pass Para cada dólar gasto em compras 3 cupons de upgrade por cabine Seja assinante do clube Latam Pass 10.000 E tenha direito a acesso gratuito Em salas VIP Latam Sem direito a acompanhante Passagens aéreas Latam Pass Airlines em até 10x sem juros Concierge Mastercard Promoções exclusivas para resgate de passagens aéreas 30% de descontos em compras de ponto Latam Pass E seguros e assistência para sua viagem Mastercard Né galera? Então um cartão aí recheado de benefícios Se você costuma viajar bastante, tá? Sem falar que além de tudo isso Você pode utilizar os benefícios Que é oferecido pela bandeira Mastercard No programa Mastercard Surpreenda E também na bandeira Visa Você tem os benefícios disponíveis No programa Vai de Visa O programa exclusivo da bandeira Visa, tá bom? Então esses são alguns benefícios Que esses cartões oferecem Bom galera Agora vou logar aqui na minha conta do Itaú Através do Internet Bank E vou mostrar para vocês Todo o passo a passo De como fazer a troca aí Do seu cartão Latam Pass Gold Para o cartão Latam Pass Platinum, tá bom? Então já deixa aí seu like Se inscreva no canal E vem comigo conferir aqui na tela Como fazer o passo a passo Bom pessoal Primeiramente após entrar no Internet Bank Na opção menu Aí no canto superior esquerdo Nesses três tracinhos Você vai colocar o mouse em cima Você vai deslizar aqui para a segunda coluna cartões Você vai vir na opção Ver mais Em seguida vai abrir para vocês Essas opções aqui Dos cartões que você tem disponível E aqui na parte Home Cartões Você vai na opção Solicitar E aqui tem algumas opções disponíveis Novo cartão de crédito Adicional Segunda via do cartão Cancelar Solicitação E Upgrade Ou troca de cartão existente Então você vai dar um toque aí Nessa opção Upgrade Ou troca de cartão E aqui vocês podem ver galera Alguns cartões que tem disponível aí Do Itaú O Click Visa Latam Pass Click Master Pão de Açúcar E o Extra Algumas pessoas aí perguntaram Algumas vezes nos comentários Se era possível ter dois cartões Do Click Eu quero dizer que sim Sem nenhum problema Cada cartão é um contrato diferente Então não tem nenhum problema Você ter dois Ou mais cartões Clicks do Itaú Beleza? Aqui nesse exemplo galera Eu vou solicitar Como eu mostrei para vocês O cartão Latam Pass Itaucard Gold Vocês podem ver Que o limite inicial dele É de R$2.500 E aí Vou clicar Para ver se tem O Upgrade Do Plasma Selecionei aqui a caixinha Vou rolar aqui abaixo E aqui como vocês percebem Já está disponível Você pode fazer o Upgrade Para os seguintes tipos de cartão Nesse caso É o que vocês podem ver Latam Pass Itaú Mastercard Platinum Limite mínimo De R$2.000 Ou seja Eu tenho R$2.500 Disponível Lá no meu cartão Latam Gold E aqui Se eu pedir O Latam Pass Platinum Vou ter mais R$2.000 Disponível No total De R$4.500 Lembrando pessoal Que a anuidade É de R$616 Ou 12 vezes De R$51.33 Mas você pode ter redução Danuidade do cartão Ou até mesmo A isenção total Se você tiver gastos De R$4.000 Por fatura Isso pode estar Te isentando Danuidade E aqui em segredo Se você estiver de acordo Você vai marcar aqui Esse pontinho azul E aqui abaixo Tem algumas informações Valor do limite Para o novo cartão R$2.500 Manter o limite Aí se você quiser manter Você vai clicar Se você não quiser Você vai para o próximo passo Então galera Nesse momento O banco que mais está dando Upgrade de cartões É o Banco Itaú Então como eu falei Se você tem cartões de crédito Do Itaú Há mais de 90 dias Provavelmente tenha Algum upgrade Disponível para você Aqui abaixo Tem um aviso Após aprovação Da proposta O cliente receberá O cartão Em até 10 dias A tarifa da anuidade Será dividida A partir do desbloqueio Do cartão Do titular Ou adicional Sendo cobrada Na fatura mensal Tá galera Então você vai começar A pagar a anuidade Do seu cartão Apenas quando chegar O cartão E só lembrando aqui Para ficar bem claro A senha do cartão Ela é enviada Via SMS Em até 10 dias O Itaú Pode estar entregando Seu cartão Na sua residência Bom pessoal E aqui a gente vai clicar Na opção Continuar Confirmação de upgrade Do cartão Confirme os dados Do cartão Lá tampeza Tá o card plástico Né O nome da pessoa O limite disponível Anuidade do cartão E a data do vencimento Ok Aqui em seguida Você vai selecionar A sua senha De 6 dias Para fazer a transação E em seguida Você vai vir Em confirmar Na próxima tela Vai mostrar o seguinte Comprovante De solicitação Do cartão Solicitação Efetuada com sucesso Importante Ao confirmar A troca do produto Você receberá um novo cartão Em seu endereço De correspondência E deverá desbloqueá-lo Para que a troca Seja efetuada Atenção Sua fatura Será enviada Para o endereço De correspondência Cadastrado acima Ok Então pessoal Basicamente Você vai estar Aguardando O prazo De 10 dias Para receber O seu novo cartão Itaú No seu endereço E lembrando Que esse cartão Só vai ser ativado Quando você Fizer o desbloqueio Do mesmo Ok E automaticamente O outro é cancelado Bom galera Esse foi o vídeo De hoje A respeito Do Banco Itaú Referente aos cartões De crédito Latam PES Se você tem Alguma dúvida Pode deixar aqui Abaixo nos comentários Que assim que possível Estarei respondendo E não se esqueça De participar Do nosso grupo De WhatsApp O link vai estar Na descrição Do vídeo E no primeiro Comentário fixado Lembrando que você Não vai pagar Nenhum valor Para participar Tá bom Então corre lá Porque restam apenas Poucas vagas Vou ficando por aqui Um forte abraço A todos vocês E a gente se encontra No próximo vídeo Tchau 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 Tchau